Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo pra discutir a situação do Scarpa, que deixou seu futuro em aberto com o Palmeiras. A gente vai falar tudo sobre isso, se ele renova ou não, qual o meu pensamento sobre isso. Só que antes eu só queria dar um recado bem rapidinho, aguenta aí, fica até o fim do vídeo. É pra falar da 1XBET, que é parceira da TV Alviverde, então é só clicar aqui no link da descrição, se cadastrar usando o cupom ALVVERDE pra ter o dobro de créditos no seu primeiro depósito. Ou seja, se você colocar 20, você ganha 40 pra treinar suas apostas aí e tirar uma renda extra com a 1XBET. Lembrando que os jogos do Campeonato Brasileiro voltam nesse fim de semana e o mais importante deles é óbvio, Palmeiras e Fluminense. Então se você faz uma fezinha no Palmeiras, se cadastra na 1XBET, aposta no Verdão e tira uma grana. Ou não, mas acho que você vai tirar. Se apostar no Palmeiras, eu acho que você vai tirar. Vamos lá, rapaziada! O Scarpa deixou seu futuro em aberto, né? Ele disse que... Tá aqui as palavras dele, né? Eu vou ler pra não falar besteira. Então, está incerto. A gente conversou e está buscando a melhor saída pra todos os lados. Cada um tenta o melhor pra si em busca de um consenso. Se olhar pra trás, eu falaria que estava doido pra ir à Europa. Era a minha oportunidade. Não deu certo, mas estou vivendo o maior momento da minha história. Aliás, estou vivendo o maior momento da história do Palmeiras. Estou feliz pra caramba. Então ele reitera o desejo de voltar pra Europa, mas na minha opinião ele não coloca esse desejo acima da vontade de uma possível renovação com o Palmeiras. Ele fala, se olhar pra trás, ou seja, lá atrás ele gostaria de jogar na Europa, né? Seria o desejo dele. Ele não foi. O tempo passou. E, sinceramente, eu não acho que o Scarpa tenha bola pra jogar na Europa hoje. De repente, num time de menor expressão na La Liga, talvez, pra compor elenco ali. Mas, cara, sinceramente, o Scarpa na Europa hoje eu acho que seria algo muito mais pra tirar uma grana, né? Pra fazer aí um pé de meia ainda mais gordo do que pra qualquer outra coisa, né? Porque o Scarpa hoje eu acho que ele vive o seu melhor momento na carreira com o Abel. Mas mesmo vivendo esse melhor momento, ele tem altos e baixos, né? Tem horas que a gente entende a titularidade do Scarpa, tem horas que a gente prefere que outro jogador, como no momento, a gente acha que o Verón, a grande parte da torcida, acha que o Verón deve ficar com essa vaga, né? Então o Scarpa oscila bastante. Ele é o líder de assistências no elenco desde 2021, com 26 assistências. Ou seja, ele não deixa de ser um jogador importante. Mas eu não acho que ele tenha aquele status de titular absoluto, de estrela ou qualquer coisa do tipo. Acho que outros jogadores desse elenco já adquiriram um status desse patamar. O Scarpa eu acho que ainda não. Então, acho muito difícil pra ele pensar em Europa agora, a não ser que sim, que a ideia dele seja ir pra ganhar dinheiro. E acho que nas palavras dele ele também tá consciente disso. Imagino que ele deva renovar com o Palmeiras. Eu acho que é o melhor cenário pra todos. O Palmeiras precisa de variação no seu elenco. Já é um elenco muito curto. Imagina se perde o Scarpa. E eu vejo cada vez mais o Verón ganhando a condição de titular. O Verón trazendo um poder ofensivo maior ao Palmeiras. E o Scarpa, de repente, atuando como um substituto do Veiga. Entrando no segundo tempo pra mudar o jogo. Entrando até muitas vezes centralizado quando o Veiga não jogar. Eu acho que talvez trabalhando o elenco dessa forma seja melhor pra todos. E continuar no Palmeiras seja melhor pro Scarpa. Então a minha opinião é de que é um jogador importante sim. E eu renovaria com o Scarpa. Eu acho que pelo menos aí por mais uma, duas temporadas. Seguramente dá pra manter o Scarpa no elenco. E isso não significa que essa renovação não precise de contratações lá na frente. Não é isso. Mas eu acho que renovar com o Scarpa seria algo bom pra ambos os lados. Eu acho que pensar em Europa já foi Scarpa. Continua aqui. Continua ganhando títulos. Continua sendo feliz. Você já deve estar tirando uma grana boa. E se renovar geralmente o salário sobe. Ou seja, você vai conseguir fazer o teu pé de meia legal aí. E também vai continuar jogando e conquistando títulos no Palmeiras. Eu tenho certeza. Então a minha opinião é de que o Scarpa renova. E que eu também gostaria que essa renovação acontecesse. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Scarpa renova? E se você tivesse o poder, você renovaria com o Scarpa? Ou você não renovaria? Lembrando que em breve ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Bom, deixa aí o seu comentário. Não esquece de passar lá na 1xbet pra se cadastrar e tirar uma grana extra. É isso. Um abraço. Valeu e fui! Um abraço.